É o Lilton da Ruanze, o bruxo de Itacoa Ela quer chupar meu pau, vem no beat do minigame Pega no meu Nintendo e começa a controlar Pega no meu Nintendo e começa a controlar Com a buceta tu mexe pro lado, com a buceta tu mexe pro outro Essa novinha tá muito viciada, ela sabe fazer todos os contos Com a buceta tu mexe pro lado, com a buceta tu mexe pro outro Essa novinha tá muito viciada, ela sabe fazer todos os contos Com a buceta tu mexe pro lado, com a buceta tu mexe pro outro Essa novinha tá muito viciada, ela sabe fazer todos os contos É o Lilton da Ruanze, o bruxo de Itacoa Ela quer chupar meu pau, vem no beat do minigame Pega no meu Nintendo e começa a controlar Pega no meu Nintendo e começa a controlar Com a buceta tu mexe pro lado, com a buceta tu mexe pro outro Essa novinha tá muito viciada, ela sabe fazer todos os contos Com a buceta tu mexe pro lado, com a buceta tu mexe pro outro Essa novinha tá muito viciada, ela sabe fazer todos os contos Com a buceta tu mexe pro lado, com a buceta tu mexe pro outro Essa novinha tá muito viciada, ela sabe fazer todos os contos